Música 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 Como é que é isto? Música Como é que é isto? Calma, as você falam Não me dizes calma Não me dizes calma Não me dizes calma Isto! Aquela frase que eu não referi é pá Nós recebemos inputs Com esta valoração A rapaz A rapaz A rapaz É um bíblia Palabra Pidignanana A rapaz A rapaz A rapaz A rapaz A rapaz A rapaz